Aqui no Jardim do Éden nós temos muito, mas muitas orquídeas. Você vê, nós temos plantação de chaxim e quando o chaxim morre, nós colocamos mudas de orquídeas no chaxim e cultivamos. São milhares de mudas que nós temos de orquídeas de diversas espécies. Mas geralmente nenhuma delas é híbrida e manipulada. Só vendemos plantas da natureza, não feitas pelo homem. São milhares de espécies também de orquídeas. Os homens tentam melhorar a obra de Deus, mas acabam se tornando híbridas. Elas não reproduzem, porque já foram modificadas geneticamente. Agora aquilo que é da natureza, ele vai dar sempre mudas, como os pais genéticos da planta. Você pode comprar conosco orquídeas de diversas espécies, olhando lá no nosso blog produtosjardindoéden.blogspot.com e você também pode comprar pelo WhatsApp 13996-220766 e pagar de forma garantida pelo PagSeguro. www.agSeguro.com